Fala galera, começando aqui o episódio 15 do nosso gameplay de Days Gone. Eu tava em off aqui pessoal, eu tinha acabado de entrar no jogo e tava fazendo umas caças né, caçando alguns animais aqui. Aí ela, a moça aqui desse acampamento, chamou a gente pra... ela foi roubada. Pediu pra gente ir atrás de quem roubou ela. Aí a gente vai lá. Eu só quero ver se eu acho combustível, porque tá caro, abastecer com eles hein. E eu tinha achado combustível quando tava fazendo caça, só que... sabe como é que é né, a gente acaba... não guardando né. Acabei nem lembrando daqui. Peraí que tem alguma coisa errada aqui pessoal. Vou dar uma olhada. E achei combustível ó, coisa boa. Acabamos de achar combustível. Mas tá rolando um negócio aqui estranho pessoal. Tem uns 2x no mapa aqui, como vocês podem ver. Alguém anda morrendo aqui hein. Ah, Jesus, rolou alguma coisa. Será que seus coitados tinham alguma coisa de valor? A gente tá bem no meio de um ponto vermelho aqui hein. E... Por isso que é bom a gente, por isso que é bom a gente, por isso que é bom a gente ficar cuidando do mapa. E quando aparece uma área vermelha a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui tá um das nossas caças aqui ó, que eu tava fazendo em off. Já vamos atrás do ladrão né. Esse jogo aqui tem de tudo pessoal. Tem boscada, tem ladrão, tem de tudo. Mais uma das nossas caças aqui, que eu me lembro né. Vamos lá ver. O cara roubou ela né. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses ninhos. Esse ninho que ele falou ali pessoal, eu queimei ele. Queimei dois deles, só que o outro eu não achei. Ah, tem alguma coisa aqui. Acho que eu vou dar uma olhada. Às vezes pode ser uma coisa bem importante hein. Eu vou dar uma olhada que pode ser alguma coisa importante. Nossa, eu também tiro as duas coisas bem. Eita. Pode deitar. Preciso recarregar. Mata ele, mata ele. Mata ele. Quase ouvimos alguém. Ele matou eles. Peraí, que deu errado aqui. Tomei um tiraço de doze ali, vocês viram? Tomei um tiro sinistro hein. A ver se algum deles estava utilizando um facão aqui. Aí a gente pode pegar essa arma né. Tudo se aproveita. O nosso já está em cinquenta e cinco por cento. E não. Aqui em cima a gente também viu um círculo azul. Parece que ele sumiu. O cara tem que ficar esperto galera. Porque aqui é complicado hein. Aqui não era isso? Moto caída. Sangue. Foi aqui que eu vi mais ou menos um círculo. Inóculo. Vamos ver se tem alguma coisa para a gente rastrear aqui né. Vamos deixar para lá. Vamos dar prosseguimento a nossa missão. E aí pessoal. Eu gostaria de falar para quem tem interesse em adquirir o jogo aí ó. Ele está a cinquenta conto. Uma promoção que está rolando na Steam. Recomendo bastante hein. Está baratinho velho. E aí é uma coisa que... Pô barato velho. Vou peitar né. Você que tem interesse aí ó. Recomendo bastante velho. Se tiver dúvida alguma coisa aí ó. É só olhar no nosso canal aí. Que a gente está aí sempre. Vamos ver o que que tem aqui para nós dar uma olhada aqui. Beleza. O que temos aqui? Olha você aí. Hacker. Eu achei ele. Parece que ele estava esperando alguém. Dick não deixe ele escapar. Eu quero ele vivo. Mas que merda Bucky. Todo mundo quer ele vivo né. Precisão das armas. Na moto a precisão de arma é determinada pela distância do alvo combinado com suas ações. O tamanho do retículo do alvo mostra sua precisão. Quando menor o retículo maior a precisão. Vivo. Sumiram mais umas paradas. Preciso que ele diga onde escondeu. Ok caralho. Beleza. Vou ver o que dá para fazer. Tá anda logo barata. Onde é que você está indo? Vem. Ainda estou aqui atrás. Filho da puta. Tá beleza. Vamos resolver do jeito difícil. Barata. Vai para a cara. Eu quero conversar. Ah é? Foi por isso que a Dunger te mandou? Para conversar. Bom é caralho. Se eu quisesse te matar. Você estava morto. Teu cu. Eu sei o que você fez com o Leon e a Álvares. Deixei ele escapar. Ô barata. O que que é? Está atrasado? Vai para onde? Vai para o inferno. Vai para o inferno. Tomei tiro velho. De metralhadora. O problema é de fugir a AK. Anda, anda, anda. O que é isso? Trocar de alvos. Quando anda de moto, toque direcional direito do mouse para trocar de alvos. Onde você vai? Você não vai escapar. Aprope lá. Derruba ele da roça. Não pode. Não deixa ele escapar. Clicando com a gente. Clicando com a gente. Esperar o retículo diminuir. Está muito alto. Está muito alto. Esse município. É brincadeira. É brincadeira. Acabou a munição. Acabou a munição. Me matou, cara. O cara me matou, velho. Falhando uma perda de secção. Melhorar o motor da moto é essencial para derrubar alvos que fogem. Certifique-se de estar preparado. Armazene munição. Compre nitro e melhore o motor ou quadro da moto. Pô, velho. Está de brincadeira, né, velho? Está de brincadeira, cara. É isso. Acho que eu vacilei aquela hora ali, pessoal. Vou tentar mais uma vez. Se não der, a gente vai dar uma melhorada na sua moto. A gente vai fazer. Para qual lado? No caminho certo, de novo. Hacker, eu achei ele. Parece que ele estava esperando alguém. Dick, não deixe ele escapar. Eu quero ele vivo. Mas que merda, Bucker! Ah, isso aí vai mesmo a coisa que eu preciso. Sumiram mais umas paradas. Preciso que ele diga onde escondeu. Ok, caralho. Beleza. Vamos ver o que dá para fazer. Tá, anda louco, barata. Onde é que você está indo? Vem. Ainda estou aqui atrás, filho da puta. Tá, beleza. Vamos resolver de um jeito difícil. Barata, vai devagar. Eu quero conversar. Ah, é? Foi por isso que a Dunker te mandou? Pra conversar? Bom, é, caralho. Se eu quisesse te matar, você estava morto. Teu cu. Eu sei o que você fez para o Leon e a Alvarez. Minha moto, cuidado! Então, cara, velho. Vai da gente com a K-47, velho. Vai para o inferno! Cuidado, ele vai te bater! Oh, barata, o que é? Está atrasado? Vai para onde? Vai para o inferno, sentião. Ele está escapando! Puta, que pariu! Ele caiu! Mata esse filho da puta! Pegamos eles! Pegamos eles! E aí, esse cara não dá, né, pessoal? A nossa moto está bem ruim, velho. O cara arrebentou com a nossa moto. Não sobrou muita munição. Faz isso não, cara. O acampamento é fadioso. Os putos estão atacando todas as cargas e suprimentos por aqui, né? Sim! E aí? Nossa, velho. Pegaram eles! Pegaram! A percepção está frenética, hein, pessoal. Você está doido, velho. Eita, acabou a munição. Estou brigando com vários caras aqui, velho. Mas não vai aguentar muito, não. Nossa, que pancada feia aqui, velho. E aí, barata, como é que você está, parceiro? Viu? Eu disse que não ia te matar. Jake, não. Não, não. Eu não fiz nada. Não, não foi isso que a Tucker disse. Acho que quando o Leon e a Álvares fugiram com as drogas do acampamento, esqueceram de te avisar, foi isso? Jake, não! Não, não, não. Me ajuda a entender o que você está pensando, cara. Eu quero entender. Você pegou o que sobrou, enquanto a velha não estava olhando? Jake, não tem nada aqui comigo, tá legal? Pode me revistar. Não, valeu. Não é meu trabalho. Vou deixar isso com o Al-Kai. Mas sei lá, vocês viram ali? Estava rolando uma treta aqui, frenética. Aí, a gente chegou bem no meio da treta. Ele bateu a moto ainda. Que doideira, velho. Ai, Tucker, eu peguei ele. Anota as coordenadas e diz para o Al-Kai mandar um pessoal. Eu sei o que você fez com o Leon, ok, Jake? Cara, por favor, anda, por favor. Ele está vivo. Ele está com as drogas. Jake, não, por favor. A gente rodava juntos. Lembra? Eu e você, a gente era amigo. Mas se você quer que ele continue assim, é melhor o Al-Kai se apressar e tirar a bunda da cadeira. Por favor, por favor. Mané, esse cara, velho. A gente se lascou feio por causa dele, hein? Aê, Boosman. Aê? E aí, Jake? Pergunta bizarra. Você faz ideia de onde eu posso achar um geodo de Agatha? Pra quê, caralho? Aquela menina que eu resgatei, eu estou tentando achar um jeito dela se animar. Ela mencionou que tinha um. Merda. Tenta a loja de presentes na cratera de Belné. Sei lá, talvez em Merrill Fox. Tá bom. Ok, valeu. Só vou dar uma noteada aqui, porque vocês viram, né? A nossa moto ali, os caras detonou ela. E eu vou ter que dar uma melhorada nela, né? Porque a gente ainda acabou falhando na nossa primeira vez na missão ali. A gente falhou, miseravelmente. Ah, combustível. Ah, agora sim. Acho que já deu. É só pegar aquela caça pra nós. Acho que vou voltar mais tarde. Queimar esses ninhos. Ok. Não foi. Quase. Não dá nada, não. Tá ótimo. Deixar esses caras também, né? Ali já tem um, ó. Beleza, carne. Tava arranjando confusão com a gente. Pra abastecer. Esse babaca. Beleza. Ferrar com a moto dele. Se alguém pegar, já tá toda ferrada. Muito bom. Peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui, velho. Essas armas desses caras aqui, velho. Será que é melhor que a nossa? A gente não pode pegar a arma deles, é? Tá, tá bom. Não tem problema. Não tem problema. Eita, vocês viram ali, né? O que que é ali dentro. Preciso nem falar muito o que que é ali dentro, né? Tem uma horda ali dentro, certeza, velho. E também, quando a gente fez a primeira vez ali, meus amigos. Tinha uma horda, velho. O cara foi pro meio de uma horda, cara. Ele foi pro meio de uma horda. A coisa ficou complicadíssima. Na hora que eu vi ele entrando no meio daquela... Ah, entrando não. Ele indo na frente daquela horda. Ali eu pensei, pô. Ferrou pra nós, velho. Ferrou pra nós mesmo. Vou só dar uma limpada aqui melhor. E a gente vai dar no pé daqui. Eu vou fazer uma viagem rápida. A gente vai lá no... Acho que é o Tucker, né? A gente vai lá nele e vamos... Vamos melhorar a nossa moto. Se der pra melhorar, né? Beleza. Se tiver tudo limpo, né, cara? Aqui, se não me engano, tem uma arma aqui em cima, né? Que a gente viu a última vez. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Tem umas salas nessas casas aqui também, ó. Pra quem não sabe. Que se você pegar e... Deixa eu ver. Se você pegar e... E der a volta pelo telhado, aí tá ela, ó. Você der a volta pelo telhado, pra quem não sabe, meus amigos. Aqui, ó. Você só dá a volta. Aí você já... Já consegue pegar ela. Não precisa comprar. Eu acabei comprando, porque eu não sabia disso, né? Mas aí eu tô avisando, pra quem não sabe. Que é uma mão na roda, cara. Literalmente uma mão na roda. Picareta tá 100%. Nosso facão tá quanto? 55%. Vou com o facão igual. Qualquer coisa eu subo aqui de volta e pego no futuro. Eu achei muito massa os esquemas, né? Que o jogo utiliza. Pra você conseguir adquirir as coisas sem querer gastar, né? Isso, pra mim, foi uma novidade gigante. Tinha que dar um jeito de achar esses ninhos também, né, cara? Pra gente pegar e... Queimar logo aqui. Porque, se eu não me engano, ele disse recentemente que tinha um ninho aqui. Vou aproveitar esse embalo. Mais uma emoção daqui anda, esses ninhos. Vamos ver se consigo fazer uma viagem rápida aqui. Acho que não vai dar, não, velho. Aí tá atrás de uma ágata. Acho que é aqui. Vamos ver. É o acampamento do Copland. Não dá pra gente fazer a viagem rápida aqui, não, velho. Porque tem uma... O que que tá impedindo aqui? Vamos ver se fala. Tem uma infestação. Deve ser essa infestação aqui, ó. Que tá nessa área aqui. Vê se eu faço uma limpeza aqui. Aí a gente vai pra lá. Tá anoitecendo, hein. Deixa eu ver se a gente tá indo no caminho certo. Não, é atrás de nós. Tem um ninho. Vamos ver se aquele local lá, velho. Deixa eu só dar uma olhada aqui, meus amigos. É, eu acho que é aqui mesmo. Pegar um embalo, né? Mas eu vivo me quebrando ali, velho. Isso pode achar engraçado. Mas eu já caí ali um monte de vezes, já. Pessoal, eu vou finalizar esse episódio por aqui, ó. Muito obrigado pela presença de vocês. Logo, logo já vou dar continuidade aqui. Já levaram o cara. Vou dar continuidade aqui. Muito obrigado. Valeu. E fui. Vou dar continuidade aqui. Vamos lá.